Olá pessoal, bora aí falar sobre FIFA Ultimate Team, rapaziada, vamos aí falar sobre mercado, sobre dicas de trade, o que vocês podem aí fazer com as suas coins e também vamos falar sobre o conteúdo, tá? É muito importante, sempre eu falo pra vocês que é muito importante você avaliar o conteúdo pra você encontrar um trade, tá? Ou até mesmo você saber o que você pode fazer com o seu time, se vende, se segura, tá bom? Estamos próximos aí de começar aí o novo evento que vai ser sensacional, as cartas que estão sendo vazadas, que eu postei lá no nosso Insta, nesse Insta agora que eu tô mostrando aqui pra vocês, que vocês precisam seguir, lá eu tenho postado todos os vazamentos, tenho passado dicas também, então você tem que estar me seguindo lá no Insta, tá? E no TikTok também, os links estão tudo na descrição, bem fácil de você encontrar, beleza? Agora sem enrolação, rapaziada, só peço uma coisa, se inscreva no canal, deixa o seu like pra fortalecer o nosso trabalho aí, que eu todos os dias tô trazendo conteúdo pra vocês, tá? Então vamos lá, rapaziada, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ver aqui o conteúdo, tá? Depois a gente vai falar sobre o mercado e o que vocês podem fazer aí pra ganhar umas coins, tá? Hoje a gente recebeu Ederson, tá? Goleiro aí que já tava sendo esperado, que já tá, todo mundo já tava esperando ele, tá? 1,88m, lançador, sai do gol, saída nos cruzamentos, é muito bom isso, né? Poderia ter uma característica que é muito importante pra goleiro bugado, que é defesas com os pés, isso aí só o Pope tem, é uma característica que deixa o goleiro um pouquinho mais bugado, tá? O Ederson não é um goleiro bugado, mas é um goleiro bom pra quem tá começando o Fifinha, tá legal. Tá pedindo aqui dois elencos, tá? Um time 82 com um jogador do Brasil, né? No mínimo, e um time 83 com um jogador da seleção da semana e um jogador da Premier League. Tá custando nesse exato momento, rapaziada? 58 mil coins nos consoles e 59 mil coins no PC. Quer, vale a pena fazer? Sim, tá? É um goleiro aí que dá links bons, né? Brasileiro, dá Premier, dá pra você fazer. E você fazendo ele, você vai fazer um objetivo que a gente vai ver agora, tá? E você vai conseguir pegar ele um overall 91, tá? Dá até pra usar como forragem também, caso você não queira usar, tá? O objetivo aí pra você pegar o overall 91 do Ederson e ainda pegar o monte aí, MEI, você vai ter que fazer agora cinco partidas no squad Betos no mínimo de dificuldade semi-pro, rivais com Ederson, com Ederson no seu time. Bem fácil, bem facinho de fazer, tá? Todos os objetivos foram liberados, então, se você não fez nenhum com eu, você pode fazer tudo de uma vez aqui, ó, fazendo divisões rivais, tá? Usando todos os jogadores que você já tem no SBCs, tá bom? Aí você já consegue liberar todos em cinco partidas, bem fácil. Bem mais fácil do que fazer todos os dias cinco partidas, né? Bom, rapaziada, e também recebemos grandes confrontos, tá? Esses aqui foram os nossos grandes confrontos de hoje, vamos dar uma olhada pra vocês procurarem alguma dica de trade, fazer trade aí com esses grandes confrontos, que é bem fácil, tá? Vamos ver, Dinamarca e Finlândia, um jogador da Finlândia ou do Dinamarca nos titulares, clubes no mínimo quatro jogadores no mesmo país, mínimo três, classificação geral do time 73. O que vocês tem que fazer quando vocês verem os grandes confrontos, tá? Dica de trade aqui pra vocês. Vocês vão lá no mercado de transferência e vocês vão colocar aqui, ó, pega aqui, ó, Dinamarca, coloca ouro comum e vamos ver quanto tá saindo aqui essas cartinhas. Ó, 800 coins, tem bastante, vamos ver aqui, ó, 650, ó, zagueiro, 650, deixa eu ver, 650, tem bastante, 600 coins. Isso aqui é um trade massivo que dá pra vocês fazerem, tá? Ó, 600 coins não sai, vamos ver aqui, ó, 550, 550. Rapaziada, pegando aqui no lance, tá? 350, tá? No máximo 400 coins, você consegue vender eles por 550 fácil, 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 porque tá sendo pedido em SBC nos grandes confrontos, tá? Você consegue fazer umas coisinhas bacana com esse trade, tá bom? Ó, 400 coins, três zagueiros, a mesma coisa, você pode fazer com outras posições, rapaziada. Vamos ver aqui, ó, colocar aqui atacante, vamos ver aqui, rapaziada, ó, 600 coins, 600 coins, tem um monte, acho que tá no mesmo valor, 550, ó, 550. Aqui você coloca 350, até 400 coins, tá? Você consegue aí fazer umas coisinhas, levantar o seu caixa bem rapidinho, porque são poucas opções do Dinamarca, né? Jogadores da Dinamarca, olha só. E aqui nos demais, a mesma coisa, pode procurar jogadores da Itália, ó, vamos dar uma olhada nos jogadores da Itália, da Inglaterra. Com certeza, tem essas cartinhas que estão um pouquinho valorizadas. Ó, Inglaterra, vamos colocar aqui, ó, zagueiro, 550. 550 leva um pouquinho de tempo, mas sai. Tenta aqui, ó, comprar por 350 a 400 coins no máximo. 350 seria lá, legal, porque seria um lucro bacana, né, ó, o pessoal tem feito isso, ó, o pessoal tá fazendo trade massivo com eles, então sempre, rapaziada, toda quinta-feira dá pra vocês fazerem coins aí, com trade massivo, com os grandes confrontos, tá bom? Então fica essa dica pra vocês. Bom, rapaziada, com tanta carta sendo vazadas, e a gente vai ver aí o pessoal querendo abrir o pack, e com certeza a gente vai ver aí uma queda no mercado, tá? Se a gente olhar agora, as forragens já estão recuando um pouco, tá? É, 83 estava batendo 4 mil coins, já tá 3,500, já tá tendo uma recuada. 84 bateu 6,800, 7k, já tá 6k, tá tendo uma recuada e vai cair mais, tá? Então a minha recomendação não é fazer investimento hoje, tá? Pega as suas coins, fica o mais líquido possível que você puder, pra você poder fazer investimento na sexta-feira ou até mesmo no sábado, tá? É, eu vou trazer um vídeo aqui de investimento pra vocês, por isso que é importante vocês estarem inscritos no canal, é, ter ativado o sininho aí de notificação pra você não perder esse conteúdo que eu vou trazer pra vocês aí sobre investimento, tá? É, então é isso rapaziada, mercado vai cair, mercado de forragem, mercado meta, tá? Por exemplo, se a gente vai receber aqui, ó, a gente vai receber o Nunes, tá? Centroavante da Premier League vai sentir uma queda, tá bom? Por exemplo, o Vard, que é um centroavante aí da Premier League, já tá sentindo, né, umas quedinhas por causa dos SBCs que a gente tá recebendo só da Premier League, cartas de graça, então isso vai fazer com que algumas cartas da Premier League continuem caindo mais e mais. Fica com as suas coins aí pra fazer investimento entre amanhã e sábado, tá? Fica ligado no canal pra vocês não perderem, beleza? Até a próxima aí, eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho